A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Carlinhos Presse, então, temos logo em seguida um campeonato lá no Arrozão. Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos. Realmente, nós já, inclusive, abrimos hoje a inscrição para o Regional de Futsal, que estamos com previsão de início para o dia 27 de julho. Então, já vamos convocar as equipes que já comecem a ver seus atletas, material de camisetas, patrocinadores, que se inscrevam que as inscrições vão até o dia 13 de julho. Até o dia 13 de julho, nós temos com as inscrições abertas. E esse ano tem uma novidade, Ronaldo, que é nós vamos tentar fazer o campeonato com 16 equipes. O ano passado, realmente, nós fizemos, limitamos em 10, e algumas equipes que ficaram de fora reclamaram que nós poderíamos aumentar o número de equipes. Então, esse ano, nós resolvemos aumentar o número de equipes para 16. Provavelmente, Ronaldo, provavelmente, nós vamos fazer duas chaves de oito, com todos contra todos dentro de cada chave. E os jogos poderão ser realizados nas sextas e nos domingos. Então, vai mudar a fórmula do campeonato este ano. Então, até nós queremos comunicar às equipes, a chave A joga na sexta e a chave B joga no domingo, ou vice-versa, dependendo do sorteio que a gente vai fazer aqui pela Secretaria de Turismo. Então, a sexta-feira, no horário normal, a partir das 20 horas, e no domingo, a partir das 19, que é uma hora mais cedo, para o pessoal pegar o seu chimarrãozinho e curtir o domingo lá no ginásio Arrozão. Então, nós estamos com essa ideia, até porque a gente ainda não sabe se vamos ter as 16 equipes que a gente está propondo. Então, a ideia, justamente, é inovar. Então, nós temos, esse ano também está mudando bastante, que nós temos uma parceria com o ginásio de esportes da ABB, que é o Arrozão, que vai fazer a realização do campeonato, e a prefeitura, esse ano, vai vir no apoio. A realização vai ser do Arrozão, e nós vamos dar o apoio e toda essa parte burocrática, essa parte de inscrições, essa parte de sumos. A gente vai todo o apoio, o regulamento vai ser o mesmo. É o mesmo estilo do regional, só que vai ser gerido pelo ginásio de esportes da ABB. Até porque o pessoal tem uma equipe muito boa, aquela agorizada lá, o Betinho, mas o pessoal que dá aula para a agorizada lá, que são professores de educação física, que tem esse contato todo com essas equipes, com esse pessoal que realmente pratica esporte. Qualquer pessoa pode formar uma equipe, pode montar uma equipe, e vir aqui se inscrever. Então, a gente até está solicitando que tenha um pessoal que está querendo montar equipes novas, independente daquelas tradicionais que já disputam. Então, a gente até está dando força para que esses pessoal montem e que tenham equipes novas. E a gente até estende esse convite para o pessoal de fora, esse pessoal do interior, Sertão, Sentinela, Serro Grande do Sul, aqui o pessoal de Camacuã, Barra do Ribeiro, também que montem equipes e venham disputar o campeonato aqui, porque eles vão ter... Como se a gente for realmente fazer na sexta e no domingo, tem esse sistema de escolha. De repente, o pessoal não pode vir na sexta, tem algum compromisso, pode vir jogar no domingo. Então, é bem interessante. A princípio, vai ser o mesmo os R$ 500. A princípio, não. Realmente, a gente já mandou os ofícios para os representantes das equipes, já com o valor de R$ 500. Então, nós temos bastante tempo com esse mesmo valor, até para não onerar muito as equipes, porque é muito gasto para o pessoal que realmente monta as equipes, que faz esse processo. Então, eu acho que R$ 500 não é uma coisa muito barata, mas também não é muito cara, né, Ronaldo? Eu acho que fica no padrão, fica no padrão. E eu acho que é bem interessante, assim, para o pessoal já começar a pegar os seus patrocínios, já começar a montar essas equipes e virem se inscrever aqui na Secretaria de Turismo, ou ligarem para nós, ou pelo e-mail, que a gente vai dar todas as informações a respeito do regional. Para os times esses novos que estão chegando, não ficarem de fora, o que de documentação precisa na equipe? É uma coisa simples, é uma coisa simples, é carteira de identidade. Tu tendo o teu RG é tranquilo. A gente faz uma fichinha, né, uma fichinha aqui no CMD, com o nome completo da pessoa, o número do RG, a profissão, a data de nascimento, a cidade onde mora, basicamente é isso. É bem simples, fácil de acessar. É bem tranquilo, chegou no primeiro jogo, tu leva a tua carteira de identidade, te identifica como jogador, já vai estar escrito na súmula, tranquilo. É sem burocracia. Até o dia 13 nós estamos aguardando todas as equipes aqui para se inscreverem no regional, que esse ano realmente vai ter uma cara bastante nova. E eu acho que assim, a gente está esperando que tenha mais equipes de outros municípios, que já mostraram bastante interesse em vir jogar aqui. Como a gente aumentou o número de times, eu acredito que esse campeonato vai dar bastante o que falar esse ano. E aí